O Céu e o Azul do Mar Meus olhos parecem estar vermelhos Você diz que é o sal do mar Seu jeito de me abraçar Me faz viver e olhar sem o medo O paraíso Teu olhar Se ao menos Podemos saber O que é o amor O que é o amor O que é o amor O Céu e o Azul do Mar Meus olhos parecem estar vermelhos Você diz Que é o sal do mar Teu jeito de me abraçar Me faz viver e olhar sem o medo O paraíso O que é o amor 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 O que é o amor